Oi gente, tudo bem com vocês, amores? Olha eu aqui de volta. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Vivi Oliveira e nesse canal eu trago sempre dicas e resenhas de produtos pra cuidar da sua beleza interna e externa. Dar aquele afago na sua autoestima e cuidar do seu cabelo, da sua pele, da sua maquiagem, do seu corpo. Então se você gosta desse tipo de assunto, quer cuidar de si por dentro e por fora, já se inscreve nesse canal e ativa o sininho de notificações pra nunca perder as novidades aqui do canal, tá? Tempos atrás eu trouxe um vídeo que seria o início, né? O antes do teste desse produto aqui, Lola Rapunzel, da Lola Cosmetics. Ele é um tônico pra crescimento, pra tratamento capilar, que estimula o crescimento e diminui a queda de cabelo. E eu fiz o vídeo há uns três meses atrás. Eu disse pra vocês que ou eu voltaria com um mês de uso ou eu voltaria no final do vidrinho. E eu fiquei bem displicente nesse tratamento. Tá aqui, ó, que mesmo três meses depois eu não terminei com esse vidro. Já era pra ter terminado dois dele e eu não terminei. Por isso eu demorei tanto a vir. Eu queria terminar pelo menos esse vidro antes de vir com o vídeo pra vocês. Só que agora eu quero começar um novo produto que eu recebi, que tem essa finalidade também de estimular o crescimento, né? E diminuir a queda. Então, pra não bater, pra não chocar os dois produtos, eu resolvi finalizar... Finalizar não. Resolvi vir mostrar o resultado desse produto individualmente pra vocês, tá? Então, se você gosta desse tipo de assunto e já tá interessado em saber que outro produto é esse, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ir acompanhando os vídeos aqui no YouTube. Bom, eu vim até com a mesma camiseta do vídeo anterior pra gente poder fazer uma comparação. Vou fazer as fotos, deixar aqui na capa e vou deixar as fotos também lá no Instagram, tá? E no blog pra vocês acompanharem. Bom, deixa eu falar com vocês um pouco. Infelizmente, eu cortei o cabelo nesse meio tempo, tá? Inclusive, vocês vão ver aqui que aquela mexinha que eu tinha colocado de parâmetro no vídeo, eu tenho só uma pontinha aqui que eu deixei de propósito mesmo. E, inclusive, eu tô doida pra tirar essa pontinha. Então, eu cortei o cabelo. Por quê? Porque nesse período eu usei ele um pouco mais cacheado. E aí eu precisava de fazer um corte no cabelo pra ele ficar mais aceitável, cacheado, sabe? Então, por conta disso, eu dei meio que uma repicada no cabelo nesse tempo. Não tirei no comprimento, mas eu dei uma mudança no cabelo. Então, assim, eu já quebrei o pacto com vocês nesse sentido. Outra coisa muito importante que eu preciso dizer pra vocês é que... Isso, inclusive, eu falei lá no Instagram logo na primeira semana de uso do produto. Talvez tenha sido isso que tenha me deixado mais insuficiente depois. Pode ser. Mas desde a primeira semana de uso, eu reparei que a queda capilar diminuiu muito. Tipo, diminuiu mais de 90% a minha queda capilar. E isso me deixou super animada, mas me deixou super tranquila também ao longo do tempo. Porque a minha maior preocupação, na verdade, quando eu comecei, era a queda capilar. A minha preocupação maior não é o crescimento. Porque eu sou daquela que quer o meu cabelo grande, mas eu corto se ele crescer. A minha maior preocupação realmente é a queda capilar. E aí, logo na primeira semana, eu reparei que meu cabelo parou de cair muito. Então, ao longo das semanas, como meu cabelo tinha parado de cair, eu fui ficando mais assim. Ai, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. E aí, fecha a semana sem. E, de repente, mais uma semana sem. É o caso de que o produto é tão bom que acaba sendo ruim, sabe? Pra mim, que não sou tão compenetrada nessas minhas tarefas, acabou sendo ruim. Mas, assim, o fato é, desde a primeira semana de aplicação, a queda capilar diminuiu muito. Isso é um ponto inegável, assim. Só por isso eu recomendo. Bom, sobre crescimento. Crescimento vai ser difícil da gente comparar. Primeiro, porque eu realmente cortei o cabelo. Então, o que vocês vão ver agora... Meio que disfarçado, né? Tipo, pode ter crescido um pouco, mas como eu cortei, não vai dar pra ver exatamente o tanto que cresceu. Nessa mecha da frente, que foi até que eu mencionei de parâmetro pra vocês. Vocês lembram que essa parte clara tava maior, né? E, inclusive, eu deixei isso aqui só pra gente ter de parâmetro mesmo. Essa parte clara, que é só essa pontinha aqui, ela tava aqui abaixo do nariz, entre nariz e boca. Então, ela veio pra baixo da boca aqui. Cresceu mais ou menos... Isso aqui. Eu acho que pra três meses é um crescimento bem normal. Bem normal. Eu vou olhar as outras partes melhor, a parte de trás. Porque essa parte, como ficou mais leve, ela acaba tendo um crescimento menor mesmo, né? Então, eu vou olhar nas outras partes. Mas, no fim das contas, apesar de eu ter cortado e a gente não poder comparar direitinho, né? Eu sei que eu errei nesse quesito, mas eu tava precisando cortar e eu sou dessas mesmo. Eu acredito que, de crescimento, ele não foi tão especial. Mas, eu devo considerar que eu passei semanas sem usar, gente. Semanas. Semana passada, por exemplo, eu não usei nem uma vez. E isso aconteceu em várias semanas. Então, bom, o que eu posso dizer pra vocês? Com o resultado que ele teve sobre a queda, eu tenho certeza que se eu tivesse usado ele, com a seriedade que eu prometi, como a marca indica, eu teria tido um resultado muito melhor. Mas, infelizmente, eu não fui assídua no uso. E, logicamente, meu resultado não vai ser tão bom quanto eu gostaria que fosse. Ele cresceu sim, né? Mas eu acredito que em três meses ele cresceria quase isso mesmo. Talvez tenha crescido um pouco mais, mas ele cresceria quase isso mesmo. Mas, de fato, só pelo fator de queda de cabelo eu posso indicar esse produto sim. Como eu disse pra vocês, a partir de agora eu vou usar ele. Não vou deixar de usá-lo, mas eu vou usar um outro produto na raiz dos cabelos. Então, a partir de agora, eu tenho que considerar que eu tenho esse outro fator pra auxiliar no crescimento dos meus fios, tá? Então, é por isso que eu quis ser bem sincera com vocês e mostrar o resultado do tônico sozinho. Esclarecendo que eu não usei o tônico como eu deveria ter usado. Mas eu já quero que vocês ajudem outras pessoas aqui. Então, se você já usou esse tônico, deixe aqui nos comentários os resultados que vocês tiveram com o tônico pra ajudar outras meninas a usarem esse produto aqui, tá? Eu, Viviane, super indico ele. Mesmo que eu não tenha usado devidamente, mas o efeito que eu tive sobre a queda capilar foi surpreendente. Então, eu recomendo sim o produto. E eu espero que nos próximos vídeos a gente repare que meu cabelo cresceu mais do que cresceu nesse período aqui agora, tá? Bom, o vídeo é curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de olhar esse conteúdo lá no Instagram e lá no blog que vocês vão ter mais fotos pra comparar antes e depois. E tá aqui, gente, o depois do Lola Rapunzel nos meus cabelos, tá? Bom, resultado do Lola Rapunzel sozinho tá aqui pra vocês. E não esqueça de acompanhar aqui o canal pra você acompanhar de fato a mudança no meu cabelo de agora em diante. Eu espero que seja uma mudança... Eu espero que seja uma mudança positiva. Mas se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra você vir acompanhando essa mudança comigo, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, gente. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.